Olá, hoje vamos te ensinar com mais detalhes como usar o Discord pelo celular e entrar no servidor do OpenMaker. O link do servidor estará na descrição. Para instalar o Discord, abra a loja de aplicativos do seu celular, Play Store ou Apple Store. Pesquise Discord e instale. Depois de instalado, abra o Discord. Então, na tela inicial vão aparecer duas opções para você. Registre-se e entrar. Caso você já tenha uma conta, apenas entre usando seu e-mail e senha na opção de entrar. Mas, se precisar criar uma conta, acesse a opção de Registre-se e insira seu telefone ou e-mail. E depois, coloque seu nome de usuário, senha, data de nascimento e confirme para criar sua conta. Após ter criado sua conta, para estar editando seu perfil, vamos acessar as configurações de usuário, clicando no ícone da sua fada de perfil na barra abaixo. Em configurações de usuário, você pode editar coisas do seu perfil como Status, onde você pode definir sua disponibilidade no momento para ver e receber mensagens. Semelhante ao estado do WhatsApp, mas com algumas opções a mais, como Não perturbe, para não receber notificações de mensagens. Invisível, você não vai aparecer online, mas pode usar o Discord normalmente. Personalizado, para definir uma mensagem que vai aparecer no seu perfil quando você estiver disponível. Minha conta, onde você pode editar as informações e dados da sua conta, como Seu nome de usuário, e-mail, telefone, mudar sua senha e desativar o excluir de sua conta do Discord. Perfil de usuário, para você colocar uma foto da sua galeria e adicionar uma descrição ao seu perfil. Conexões, onde você pode vincular sua conta do Discord com outras contas que você tenha em um jogo, rede social ou site. E caso a aparência clara do Discord esteja te incomodando ou o texto das mensagens esteja muito pequeno, você pode mudar na opção de aparência, onde você pode definir o tamanho do seu texto e mudar o tema clara do Discord para o tema escuro. Menções. Clicando no ícone de arroba, na barra abaixo, você acessa a aba de menções, onde mostra todas as pessoas que marcaram você ou citar o seu nome com o ícone de arroba. Semelhante ao WhatsApp, quando te marcam em um grupo usando arroba. Você também pode marcar as pessoas em grupos, privados e comunidades usando arroba. Caso queira pesquisar algum amigo ou comunidade que você tenha adicionado, você pode usar a ferramenta de pesquisa. Nela você também pode acessar rapidamente algum canal de comunidade que você tenha entrado. E para estar enviando uma solicitação de amizade para seu amigo, é muito fácil. Clique no ícone superior à esquerda e logo em seguida digite o seu nome de perfil e a sua numeração e aperte para enviar a solicitação. Lembrando que o nome e a numeração ficam no perfil da pessoa que você quer adicionar. Para você estar mandando uma mensagem para a pessoa que você adicionou, acesse a aba inicial do Discord e clique em mensagens privadas. Em mensagens privadas, além de você poder mandar mensagens, você pode enviar imagens e arquivos no privado do amigo que você adicionou. Também é possível estar iniciando uma chamada de vídeo e áudio no privado e criar grupos com outros amigos, apenas clicando no ícone da parte superior. Agora vamos ensinar a vocês como entrar em um servidor. Para entrar em um servidor, você precisa do link de convite, como por exemplo, usaremos o servidor do OpenMaker. Então clique no link que estará disponível para você na descrição. Após ter entrado no servidor do OpenMaker, você terá acesso a todos os projetos e novidades que estamos planejando. E será sempre notificado quando sair um vídeo novo. Ao entrar em um servidor, é importante saber como funciona o servidor que você entrou. Os servidores têm dois tipos de categorias. As categorias de texto e as categorias de áudio. As categorias de texto são separadas por canais e nesses canais, eles têm objetivos específicos para deixar o servidor mais organizado. Como por exemplo, um servidor do OpenMaker, onde temos canais com alguns objetivos específicos. Como por exemplo, o canal de chat geral, para dar ideias de novos projetos ou conversar sobre outros assuntos diversos. O canal de links, onde você tem acesso a todos os links das nossas redes sociais e projetos. O canal de presença, para você nos avisar se vai poder ir para o OpenMaker ou se vai atrasar. O canal de lanche, para compartilhar o que você vai levar de lanche para o OpenMaker. O canal de limpeza, onde serve para definir a função de limpeza de cada um. E na categoria de equipes, tem um canal para cada equipe e grupo do OpenMaker. Mas, se tiver alguma dúvida em relação aos canais, você pode acessar o canal de suporte para tirar dúvidas com os administradores. Os administradores, são os responsáveis por cuidar e organizar o servidor. Então, se tiver alguma dúvida, eles vão te responder. Você também pode silenciar a notificação de algum canal que esteja te incomodando. Apenas pressione seu dedo sobre ele e aperte para selecionar o canal. Durante uma chamada de áudio no servidor ou chat privado, você pode silenciar sua voz e áudio durante a chamada. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Caso você tenha alguma dúvida, deixe nos comentários. E acesse essa playlist para saber mais sobre o Discord. Falou!